E no Oeste Paulista, autoridades de saúde estão em alerta com o avanço da dengue e da retomada de novos casos de covid. Segundo especialistas, o risco de uma dupla infecção torna a situação de saúde de um paciente ainda mais preocupante. Com os sintomas da dengue, o João Dias buscou atendimento no centro de apoio. Para ele, a suspeita é ainda mais grave, porque disse que acabou de sair de um quadro de covid-19. O motorista está bastante assustado. Não aguenta o corpo da gente. Quando eu tenho uma idade já, essa idade é já mais difícil. E para piorar a situação, os sintomas têm confundido os atendimentos. Ambos os vírus causam febre, dor de cabeça e dores pelo corpo. Você não sabe se é dengue, se é covid, né? Aí tem que ficar esperta. Já vim logo para ver e era dengue mesmo. Por isso, é preciso ficar atento a algumas diferenças. Na dengue, há ainda irritação, coceira, manchas na pele, dor atrás dos olhos, vômitos e náuseas. Já peculiares da covid estão o cansaço, falta de ar, tosse e dor de garganta. Mas como nem sempre os sintomas são regra para definir o quadro do paciente, as autoridades de saúde reacenderam o alerta para casos de dupla infecção. A associação das duas doenças, covid e dengue, com o apelido covidengue, não é tão incomum. Estamos vivendo a pandemia do covid, ela não acabou e nesse momento ela está até aumentando novamente pela baixa imunização, pela flexibilização do uso de máscaras. E a nossa região como um todo vive uma nova epidemia de dengue. Então, é muito comum encontrarmos pacientes com os dois diagnósticos e isso traz um certo perigo. Estudos já têm mostrado que pacientes que têm covid anteriormente e dengue logo em seguida pode ter um aumento da mortalidade, tendo em vista que as duas doenças são doenças inflamatórias que acometem principalmente o sistema vascular. A dengue imprudente já contabiliza do início do ano até agora 1.287 diagnósticos positivos, com uma morte confirmada e três sob investigação. E só no mês de maio foram 1.682 novos casos da covid-19, com oito mortes, cinco delas em apenas uma semana. O que o médico alerta é que houve uma falsa impressão de que a pandemia teria acabado e isso causou um relaxamento dos protocolos sanitários. Com o aumento dos casos, é hora então de repensar os cuidados para evitar o pior. A pessoa que tem alguma sintomatologia é muito importante que ela procure ajuda profissional, evite a automedicação, até porque pode piorar a doença, tanto covid, tanto contra dengue, ou se tiver a associação das duas.